Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica, professora de Educação Física e estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de lutas no Brasil. Nossa última aula a gente viu um pouco sobre as lutas no geral e sobre a capoeira em específico. Hoje vamos aprender um pouco as características do Uca-Uca. É uma luta de origem brasileira, do povo do Parque do Xingu e tem características indígenas. As lutas de Uca-Uca acontecem durante o festival que eles chamam de Quarupi. Esse festival é um ritual aos mortos, onde acontecem danças, lutas, rezas e ladainhas. Nesse festival eles se pintam, se enfeitam com cores e com penas também. Eles acreditam que após o festival a alma dos mortos são libertadas. Então, durante o segundo dia do festival acontece as lutas de Uca-Uca. Os guerreiros se reúnem em forma de círculo. O líder guerreiro da tribo anfitriã convida os seus guerreiros para irem ao meio desse círculo. Eles se posicionam de joelhos, com a cabeça entre os braços e já ficam aguardando. Os guerreiros das tribos convidadas se posicionam à frente desses guerreiros da tribo anfitriã e começam os combates. Esses combates começam de joelhos e podem ficar em pé também. O objetivo da luta é arremessar ou jogar o outro com as costas no chão. Acontece vários combates ao mesmo tempo, durante essa roda, que acontece na areia. Muitas crianças que também já estão se preparando para representar suas tribos, que ficam ali assistindo, já começam a lutar Uca-Uca uma com as outras também. Agora, a gente vai vivenciar, de uma forma prática, algumas características dessa luta. E eu vou mostrar para vocês como a gente vai criar um boneco e usar ele para fazer a nossa movimentação. Eu separei um casaco, duas almofadas, a minha faixa, mas vocês podem usar qualquer outro objeto que dê para amarrar e as almofadas não ficarem soltas, certo? Pode ser uma corda de varal ou um tecido que vocês tenham em casa. E também uma toalha, porque eu vou dar braços ao meu boneco. Então, primeiro passo, eu vou estender o meu casaco no chão, vou enrolar a toalha e vou deixar ela dessa forma. Ela vai ficar comprida. Vou preencher os braços do meu casaco, um lado e do outro. Coloco ele lá deitadinho no chão e agora eu vou fazer o corpo. Vou preencher com as almofadas. Agora eu vou amarrar, tá? Para que as almofadas fiquem bem seguras durante os movimentos. E também criei um rostinho para o meu boneco, que vocês podem criar com um papel. E aqui está para vocês a nossa dupla de treino de hoje, que vai nos ajudar com a movimentação do Uca a Uca. Vou deixar ele em pé, de frente para mim. E vou com os prendedores. A gente vai começar com a movimentação. Durante as lutas, esses guerreiros se movimentam de lado, criando estratégia. É uma luta que utiliza de muita força e estratégia para derrubar o outro. Nossa primeira atividade, a gente vai colocar o pegador e vai fazer a movimentação tirando ele do outro lado. Vamos lá? Ó, um, dois, botei o prendedor. Voltei para frente. Um, dois, tirei o prendedor. Certo? Vou repetir de novo. Um, dois, coloquei o prendedor. Voltei para frente. Um, dois, tirei o prendedor. Agora eu vou fazer isso mais rápido. Certo? Agora a gente vai guardar o nosso boneco. Vamos usar ele em outra aula, tá? E eu vou convidar o professor Wallace para nos ajudar com a próxima atividade. Vamos utilizar os prendedores na próxima axila, na parte de trás das costas, certo? Calma aí. E vamos começar a atividade agachados. Os guerreiros começam a luta nessa posição aqui, certo? Só que assim não vai dar para a gente fazer a atividade e a gente pode acabar até se machucando. Então a gente vai começar agachados. É importante estar com as unhas cortadas, tanto para não me machucar, quanto não machucar o colega, certo? Só que aí em casa vocês vão chamar alguém da casa de vocês para fazer essa atividade. E a gente vai ter que pegar o prendedor dele e se esquivar. Não pode levantar. Peguei os prendedores, certo? A gente agora vai levantar um pouco mais. E vamos fazer nessa posição. A gente vai ficar com as pernas um pouco flexionadas, não muito em pé, não muito lá embaixo. E vamos tentar pegar. Peguei os prendedores. Peguei os prendedores. Peguei os prendedores. Peguei os prendedores. Certo? Estou com os prendedores. Vamos para uma próxima atividade. Para a nossa próxima atividade, nós vamos utilizar qualquer coisa que dê para fazer um círculo. Eu utilizei a minha faixa, mas vocês podem usar fita, algum lápis que marque, ou até um cordão ou um tecido que vocês tenham. Vou formar um círculo. E a almofada vai ficar no meio dele. O professor Wallace vai me ajudar, então vocês convidem alguém para participar com vocês. Vamos começar a atividade sentados de costas. Um para o outro. Mão no joelho. Quando eu disser valendo, se vira. Tem que segurar na almofada. O objetivo vai ser me puxar para dentro do círculo de joelhos. Ou me derrubar sentada. Certo? Cuidado para não machucar. Como a gente está próximo ao chão, então acredito que vocês não vão se machucar. Se eu for medir forças com ele, eu vou acabar perdendo. Então eu tenho que criar estratégias para poder derrubar ele. A nossa próxima atividade, vamos estar dentro do círculo. E não vamos mais utilizar a almofada. Vamos usar as mãos. Só que essas mãos no ombro ou nas pernas. Tomar muito cuidado com o rosto. E lembrando, as unhas têm que estar cortadas para eu não me machucar e não machucar o meu colega. E a gente vai tentar tirar do círculo ou derrubar sentado. Certo? Mais uma vez. Vamos criando estratégias. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês se divirtam fazendo. E até a próxima aula.